O debate envolvendo o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump nessa disputa eleitoral, para ver quem assume esse cargo. E eu ali um debate e tanto, e que chamou muita gente a atenção exatamente por conta do desempenho ou da falta de um bom desempenho de Joe Biden, que se confundiu principalmente ao falar de temas relacionados à economia, à saúde. A gente separou um trecho, você acompanha agora. O que eu vou fazer é consertar os impostos. Por exemplo, temos mil trilionários no país, quero dizer, bilionários. E o que está acontecendo? Eles estão em uma situação em que eles, de fato, pagam 8,2% em impostos. Se pagassem 24, 25%, arrecadaríamos 500 milhões de dólares, bilhões de dólares, quero dizer, em um período de 10 anos. Nós conseguiríamos acabar com a dívida. Conseguiríamos garantir que todas as coisas que fazemos, ajuda as crianças, aos idosos, garantir que continuemos a fortalecer nosso sistema de saúde, garantindo o que nós conseguimos fazer com a Covid, perdão, lidando com tudo o que nós tivemos que lidar. Veja, se nós finalmente vencemos o Medicare. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump. Ele está certo, ele venceu o Medicaid, ele o espancou até a morte e ele está destruindo o Medicare. Você viu aí, então, essa fala. E a gente segue, né, Adriana, agora com o Eduardo Barão, nosso correspondente, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Já está na área, Barão. Estou aqui, Thaís. Boa tarde para você e para todo mundo também no Brasil. Olha, nesse exato momento, o presidente Joe Biden está realizando um discurso na Carolina do Norte e ele está ali sendo ovacionado pelos apoiadores, é o que tudo indica, diferente do que acompanhou durante todo o dia, são imagens ao vivo, para quem estiver agora acompanhando o Band News, do presidente americano e as pessoas gritando mais quatro anos. Ou seja, diferente do que todos os editoriais hoje aqui nos Estados Unidos, analistas, estavam indicando da possibilidade do Biden desistir da candidatura dele à presidência, depois esse péssimo desempenho no debate de ontem à noite contra o Donald Trump, aparentemente isso não vai acontecer, pelo menos nesse instante. O Biden está reforçando que vai concorrer à presidência, que vai continuar na Casa Branca, está com um tom bem mais alto do que a gente viu ontem no debate, né, mas diferente do que muitos estavam apostando por aqui, pelo menos neste momento não há indicação de que, olha lá, o pessoal gritando four more years, são mais quatro anos, né, são imagens ao vivo e o som também para quem está acompanhando a gente na Band News. De qualquer forma, é algo que muita gente está esperando aqui, de que Joe Biden possa desistir, porque o desempenho dele ontem foi muito ruim, não desempenho de ideias, mas de físico mesmo, sem conseguir, por exemplo, completar algumas frases, sem rebater palavras que foram ditas pelo ex-presidente Donald Trump, algumas verdades, algumas mentiras do Trump, enfim, é um cenário que muitos do Partido Democrata entendem que foi péssimo. Eles que propuseram o debate, o Partido Democrata que propôs o debate, mas o resultado final foi muito, muito diferente do que eles estavam imaginando com o Trump aparecendo como o favoritíssimo a voltar à Casa Branca depois das eleições de novembro por aqui. O Barão, vamos tentar escutar um pouquinho do que o Biden está dizendo? Só para a gente sentir o clima do momento desse discurso dele, a gente segue conversando com você, um instante só. Ele falava sobre a pandemia que ele botou, matando milhares de pessoas. Ele fechou as empresas, ele fechou as escolas, perdendo suas casas, pessoas em todo o país. A América estava flutuando nos de volta. Então, eu disse ao Trump que ele era apenas um dos dois presidentes da história americana que deixou o ofício com poucos trabalhos que ele começou. A Fície de coisa aí, né, Barão? Isso é o que eu chamo o Donald Herbert Hoover. O que o Trump foi presidente, dizendo que os americanos perderam escolas, perderam empregos, perderam suas casas. Ele faz críticas direto ao Trump. Tenta ser mais incisivo tudo o que não conseguiu ser ontem. Porque ontem, realmente, assistindo o debate que foi retransmitido aqui também ao vivo pela Band News TV e pela Band News FM, era aflitivo ver o Biden diante do Trump. E aí, isso, então, endossa todos esses editoriais que você disse hoje, todos os analistas dizendo que se os democratas não fizerem nada, a eleição está perdida. Hoje, eles tentam fazer alguma coisa com essa aparição do Biden, tentando ser muito mais incisivo, como ele não conseguiu ontem, né? E é importante reforçar que a própria vice-presidente, Kamala Harris, também falou, né, de uma atuação apagada, mas que a trajetória não pode ser esquecida diante desse debate, que a trajetória vai falar mais alto, mas não é isso que a gente tem visto na repercussão, né, Barão? É, a Kamala falou logo depois do debate, né, dizendo que não dá para fazer um recorte de uma hora e meia, que foi o tempo que durou o encontro do Trump com o Biden, tem que pegar os últimos três anos e meio, mas, na verdade, tem que ver o que vai ser daqui para frente. E era um debate muito mais para ver a forma, como é que estava o Biden fisicamente. E foi um desastre, né, muita gente colocando em dúvidas a saúde dele hoje, mesmo a saúde mental, já que ele tinha dificuldades para concluir frases, né? O conteúdo, mais ou menos, o americano já conhece, afinal de contas, ele é presidente por três anos e meio e o Trump foi presidente antes dele. Então, todo mundo já sabe mais ou menos quais são as ideias dos dois. E nessa história de forma, né, o Biden foi muito mal. Então, teve analista escrevendo que o Trump venceu por W.O., o debate, porque ele simplesmente não foi contestado em nenhum momento, né? Ou o Trump deitou e rolou. E foi um Trump até mais moderado, ele poderia ter sido mais agressivo, a gente já viu o Trump sendo mais agressivo em debate, então ele se segurou em alguns momentos, só fez aquelas caretas que ele está acostumado a fazer toda vez que o Biden titubeava, enfim. Foi um desastre completo e o cenário é incerto para o Partido Democrata. Hoje, inclusive, saiu notícia de que o Barack Obama, que foi presidente na época em que o Biden era vice, poderia conversar com ele para tentar fazer com que ele mudasse de ideia para explicar para quem está acompanhando a gente no Brasil, o Biden venceu as primárias, né? Mas a confirmação oficial só vai ser feita do candidato democrata na Convenção Nacional que está marcada para o mês de agosto, ou seja, tem tempo ainda para o Biden mudar de ideia e desistir. A dúvida que há nesse momento por aqui é, um, se ele vai fazer isso, se ele vai desistir da candidatura, é mesmo, e dois, qual seria o plano B? Hoje o Partido Democrata não tem nenhuma figura, digamos assim, que seria já uma opção nesse momento. Para vocês terem uma ideia, durante as prévias, o Biden muitas vezes era o candidato único a disputar, foi bem diferente do que aconteceu com o Partido Republicano, em que o Trump enfrentou ali alguns nomes que tinham interesse de ser o candidato. No caso dos democratas, não. Então, hoje, essas duas perguntas estão sendo feitas por aqui. Primeiro, se o Biden vai desistir mesmo? E segundo, qual seria essa figura? O Obama não pode mais concorrer. Muitos ouvintes da Bandirinha dos FM mais cedo fizeram essa pergunta, né? Não pode ser o Barack Obama, ele não pode ser candidato novamente porque ele venceu e foi reeleito, então a Constituição americana não permite isso. A vice, Kamala Harris, tem aqui uma popularidade muito baixa. Ela não tem nas pesquisas bons números. Governadores, né? Alguns nomes que têm surgido nas últimas horas, poderiam ser uma opção? Poderiam. A ex-primeira-dama Michelle Obama, que já disse que não quer concorrer. A ex-primeira-dama que chegou a concorrer, a Hillary Clinton, poderia ser um nome? Enfim, são muitas perguntas sendo feitas nesse momento em que o ex-presidente Donald Trump aparece agora despontando, disparado nas pesquisas de intenção de voto como grande favorito para voltar à Casa Branca. O Barão, a Ju já vai entrar aqui na conversa também para a gente falar um pouquinho de economia americana, mas só antes de passar a palavra para a Ju, só pontuando que é difícil também nesse momento a situação, porque o Biden tem a caneta de presidente. Então, tem uma liturgia do cargo que o presidente que está no cargo, do país mais poderoso do planeta, ele se coloca como candidato, ele quer concorrer à reeleição, já é muito difícil você dizer, não, você não pode, você não vai. Você vai dizer para o homem mais poderoso do mundo que ele não pode ser candidato à reeleição. E a outra situação, colocar, por exemplo, a Michelle Obama, teria um excelente cabo eleitoral, que você citou o Barack Obama, que não pode concorrer, mas seria o melhor cabo eleitoral do planeta. Mas, ainda assim, enfrentando um Trump que tem uma condição real de ganhar e aí colocar a Michelle Obama para sangrar, para ser derrotada pelo Donald Trump. Então, assim, é um tabuleiro de xadrez muito difícil de compor nesse momento do lado democrata. Mas já te passo a palavra, Ju. Eu estava aqui acompanhando os Estados Unidos, o mercado financeiro, Wall Street, nesse momento, ainda engrossando o couro pela desistência do Biden e a gente vê aqui a frustração do desempenho, como vocês estão dizendo, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falando aí ao vivo, a gente acompanhando. E, Barão, Wall Street está aqui reforçando o couro, estou lendo aqui várias análises de bancos americanos, corretoras, reforçando o couro pela desistência do democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, investidores já começam, inclusive, a se posicionar aqui em relação a uma vitória já do republicano. Ou seja, os negócios na Bolsa já se movimentando, levando em consideração que o Trump hoje vai ganhar as eleições e considerando aqui as estratégias, por exemplo, de o que está sendo citado aqui nas análises, redução de impostos, desregulamentação, aumento de tarifas, ou seja, o pessoal já movimentando as apostas dos negócios no dia de hoje, já imaginando que o Trump vai vencer e a política econômica dele também. O quanto que você diria que o mercado financeiro está certo aí com essa aposta? Isso é o Trump já estava praticamente certo ou pode surgir aí alguma opção? Ô, Ju, como você conhece muito bem o mercado financeiro, eles sempre fazem previsões lá na frente, né? Então, hoje o cenário, evidentemente, depois que a gente acompanhou no debate de ontem, que o Trump é super favorito a voltar à Casa Branca. Mas aí eu faço duas ponderações. Primeiro, se vier uma outra figura, um plano B no Partido Democrata, o Partido Democrata já tem dinheiro, muita grana, para tentar viabilizar essa candidatura que não seria do Biden. Segundo, tem tempo até lá, né? Até novembro não é algo... Eles perderam três anos e meio não fazendo sucessor do Biden, já que o Biden queria continuar. Mas até novembro tem tempo o suficiente. Na verdade, a eleição começa antes, né? Muitos eleitores votam em casa. Mas até agosto, pelo menos, são dois meses para a confirmação escolher uma outra figura. O ex-presidente Donald Trump não goza de uma popularidade muito grande, além daqueles que adoram o Trump por qualquer motivo. O ex-presidente é condenado na justiça aqui dos Estados Unidos. Enfim, a questão é que o Biden não tem condições. Ele apresentou que não tem condições. E os democratas omitiram, para dizer que não mentiram, qual era a situação da saúde do atual presidente. E aí já começaram a falar, alguns, que ele deveria sair já, votar a vice como presidente dos Estados Unidos, porque ele não tem mais condições de saúde. Não é, aparentemente, isso que transparece. A gente está vendo ele, nesse momento, ao vivo, fazendo um discurso. Mas ele foi muito mal. Foi muito mal ontem no debate. É um cenário incerto, nesse momento, principalmente para o lado dos democratas. Para o lado dos republicanos, eles estão sorrindo de orelha a orelha. Não foram eles que tiveram a ideia de antecipar esse debate. O Biden foi muito mal. O Trump aproveitou. E agora, evidentemente, que o mercado financeiro, outros governos, até o governo brasileiro, já está fazendo contas de como que vai ser essa volta do Trump ao poder aqui nos Estados Unidos. E eles fazem muito bem. Afinal de contas, hoje, o Trump é super favorito a ganhar a eleição de novembro aqui nos Estados Unidos. E é interessante, eu estava aqui olhando, só para complementar, recuperando um pouco que o debate aí da China está quente, né? A China dominando a economia mundial é um debate grande aí nos Estados Unidos, é aqui no Brasil também. E eu estava vendo aqui que o Trump, ele prometeu uma diminuição drástica, depois da diminuição drástica da indústria automobilística nos Estados Unidos, o que é um processo irreversível, né, Barão, ele prometeu ali a esse eleitor dele que ele recuperaria os empregos, né, que aquilo que não tem volta, né, o setor de serviços ali, a tecnologia, a China dominando ali a área da economia, uma parte importante da economia americana. No final das contas, ele não entregou o que ele prometeu, né, ou seja, por que acreditar nele de novo, ou seja, a economia americana não melhorou com o Trump, né? Então, até é difícil explicar esse favoritismo, né, de quem ainda acredita nele, né? Diga, Barão. Aqui não é tão difícil explicar esse favoritismo por dois motivos. Primeiro, que a inflação bate toda vez que você vai no mercado aqui nos Estados Unidos, no bolso do consumidor em geral. E segundo, que você não tem certeza se o outro candidato vai conseguir, de fato, ficar em pé, é uma situação mínima, assim, ok, o outro pode ser condenado, mentiroso, mas estava lá, firme, em pé, né? O outro não, o outro não conseguia terminar uma frase. Então, não é tão difícil você entender, nesse momento, a cabeça do americano. Se tiver uma outra opção, aí eles vão, talvez, tentar ver qual vai ser o cenário futuro. Mas só para dizer para vocês que, enquanto a gente está conversando, nesse exato momento, o Joe Biden está reafirmando que ele é, sim, o candidato. Esse discurso que a gente tem acompanhado agora, com muito mais vigor, ele de punho cerrado, gritando, com uma imagem completamente diferente daquela que a gente viu ontem no debate, ele dizendo que vai continuar no cargo, que ele vai ser reeleito, que ele vai ganhar a eleição, ou seja, afastando qualquer possibilidade, insisto, nesse momento que a gente está acompanhando aqui ao vivo, na Band News, é a possibilidade de desistência. Se isso fará com que o Biden consiga algum tipo de respiro, pode ser, mas o que a gente viu ontem no debate é algo que, convenhamos, dá a Trump o caminho praticamente livre para voltar à Casa Branca. A capacidade de reação, né, Adriana, Barão, porque eu acho que o que chamou a atenção foi exatamente isso. Isso aí é um discurso sozinho, né, falando para um público, e a gente vê as placas atrás, Biden, Biden, Biden. Então, você já fala para um público selecionado que já te dá aquele gás para poder, num cenário como esse, reagir a uma situação que foi o que não aconteceu ontem. E você já trazia exatamente esse cenário. Ontem, conversava com a Adriana fora do ar, gerava uma angústia, né, porque enquanto, por exemplo, o Trump falava, ele nem piscava, ele simplesmente ficava parado como se fosse uma estátua. A sensação que a gente tinha é de que a imagem estava frisada, né, e que, de fato, era uma imagem congelada. E não. E a gente vem acompanhando isso. Você citou um ponto, Barão, que eu queria voltar nele para ver se, de fato, há força política para que isso aconteça. Você falou, olha, já questionaram não só a não candidatura, mas, de fato, a permanência ou não do cargo. Tem força essa linha por aí ou não? Esse discurso de hoje tem de diminuir os ânimos. Não, isso é extremismo, Thaís. Ele não vai deixar a Casa Branca nesse momento. Ele não está doente, não está internado. Eu falei de uma forma mais extremista com pessoas do Partido Republicano entendem que ele deveria deixar já a Casa Branca. Mas aí é jogar naquela história de internet, de quem quer o caos. Não é esse cenário. A questão é que ele mostrou ontem, pelo menos, nessa uma hora e meia, que não tem energia, não tem vitalidade, não tem vários predicados que um presidente americano precisa ter para estar mais quatro anos à frente da Casa Branca. Então, esse cenário de ele abandonar hoje, renunciar hoje ao cargo, não existe. É realmente algo extremo. E agora, há pouco, a gente acompanhou nesse discurso dele na Carolina do Norte que ele também não está pensando em abandonar a candidatura. E aí é uma outra conversa. Ele pode, sim, ser levado a entender que, pelo bem do partido, pelo bem do país, sei lá, ele não pode mais continuar como candidato. Talvez, lidando diretamente com os números que vão indicar nas próximas pesquisas uma queda significativa, se tem a certeza disso, ontem, enquanto o debate estava sendo realizado, várias universidades americanas estavam ali com eleitores indecisos. E, ao término do debate, esses eleitores indecisos, alguns diziam que continuavam indecisos, outros diziam que iriam votar no Trump. Praticamente nenhum disse que foi convencido a votar no Joe Biden. Então, os próximos números, as pesquisas, vão mostrar essa vantagem muito maior do Trump, tenham certeza disso. Talvez, por causa disso, sei lá, de algum integrante cardeal. O debate aqui ontem era saber quem conseguiria convencer o Biden a não seguir como candidato. É a figura do Obama? É a figura do Bill Clinton? A mulher dele, aparentemente, está do lado dele, né? A Joe Biden, que tem falado que ele vai continuar e tudo mais. Enfim, não é uma tarefa fácil e não é uma decisão fácil, como a Adriana falou. É o homem ainda mais poderoso do mundo, nesse momento, sentado na Casa Branca. Olha o que ele está falando aqui, Adriana. Sei que não debato tão bem quanto antes, mas sei como falar a verdade. Está ele tentando aí reagir, né? É, os democratas, de alguma forma, vão agora tentar orientá-lo para tentar ganhar um respiro. Porque, na verdade, ontem saiu nocauteado, né? Obrigada demais, viu, Barão? Foi importante ter sua participação aqui. Abusamos um pouquinho do Barão hoje, esticamos um pouquinho o seu horário aqui com a gente, mas é importante ter sua participação para a gente entender esse contexto, essa repercussão. O mundo inteiro está acompanhando o que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o presidente Lula já disse que está acompanhando, atento e temeroso, caso seja, de fato, uma vitória de Donald Trump. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, viu, Barão? Obrigada demais. Obrigada demais.